Já são cinco rodadas sem vitória e o Glorioso vive mais uma fase ruim no Campeonato Brasileiro. A equipe alvinegra está em 16º lugar na tabela, na beira da zona de rebaixamento. E com os problemas financeiros fica cada vez mais difícil encontrar uma saída. A próxima partida do time carioca é contra o Goiás dentro de casa. E para tirar o Botafogo dessa situação complicada, o técnico Wagner Mancini deve contar com alguns jogadores bem polêmicos. Jobson. Com problemas comportamentais no passado, o atacante foi deixado de lado pelo clube de general severiano. Mas há cerca de uma semana foi reintegrado ao elenco e é cotado para reestrear contra o Goiás. Emerson Sheik, o viterano vem sofrendo com expulsões no Brasileirão. O atacante está voltando de suspensão, vai participar do próximo jogo, mas volta a ser julgado pelo STJD já na segunda-feira. Carlos Alberto, o meia tem fama de jogador problema, mas pode ser uma boa opção para Wagner Mancini. Está recuperado de uma lesão no tornozelo e à disposição. A gente sabe que precisa vencer e dentro de casa é a nossa obrigação. E a gente, nas últimas partidas, tirando o Criciúma, teve muita dificuldade porque teve sempre jogadores a menos. E a gente sabe que hoje em dia você com um jogador já é difícil, com dois então fica muito complicado. Bolívar é mais um que volta de suspensão e vai estar em campo no próximo jogo. Já a Ayrton, volante com fama de violento, foi punido pelo STJD. Vai ficar de fora durante dois jogos e pode ser mais um desfalque do Botafogo contra o Goiás. Um cara que sempre teve a fama de um jogador maldoso, mas é um cara que tem uma qualidade técnica muito grande, um cara que dá uma contenção para o sistema defensivo também muito boa. Comportamento ruim ou muita vontade de vencer. A estratégia dos jogadores do Botafogo no Brasileirão é, no mínimo, bem arriscada.